E rapaziada, por aqui MC Mateuzinho, tá ligado? Eu tô fechadão com o meu empresário DJ, DJ Juninho Manda um forte abraço também aí, pro meu produtor Vitor Pitobo Rales Gambiarra, forte abraço de coração Pro time, unido da São Luís, tamo junto, vamo que vamo Medley, pesado, é com o DJ Juninho, é mais ou menos assim ó Começando esse funk, então se liga na minha Sou MC Mateuzinho, pegando só as novinha Mas se tu não tá ligado, não precisa chamar que elas vêm Nós tem nota de cinquenta, nós tem nota de cem E se tu desacredita, e pensa que é de lata Nós tem cordão de ouro, nós tem cordão de prata E se você não me conhece, e pensa que eu sou bonzão Prazer sou Mateuzinho, o rei da oitentação Ao contrário de você, eu não sou verme não Eu colo com os humildes, eu fecho com os patrão E você que é pé de mano, larga de putaria Pegar a mulher dos outros, isso é covardia Hoje você não gostou, então vem bater de frente Demorou eu e você lá no DNA Vem de frente, vamos lá pro baile funk Vamos representar Vamos dar por rio, tampa, zap ou DNA E na hora de sair, tu sabe como é O pigente no pescoço e o Nike VIP no pé Mateuzinho tá mandando, se liga preste atenção Essa aqui é pra falar só de ostentação As novinha já tá chegando e ficando como quer Se azanhando pra nós, camisa da Ocleo Nike no pé Vem com nós é que é vida Nós só anda chique, whisky com Red Bull E o bolso sem limite Vem com nós curtir, eu sei que tu vai gostar Absoluto com água de coco, muito dinheiro pra nós gastar Quando o bonde passou, as novinha tudo viu Vamos lá pra zap, no camarote nós subiu Hoje, hoje tá santo que tu gosta Hoje, quem tá santo que tu quer Quer sair com nós de Hand Rover e Santa Fé Hoje, quem tá santo que tu gosta Hoje, quem tá só nós tem Lá em casa vai chegar, modelo novo das mães Hoje, hoje tá santo que tu gosta Hoje, quem tá santo que tu...